Fala pessoal, tudo bem? Tiagão, Loja do Profissional. Antes de qualquer coisa, dá um joinha, se inscreve no canal que vem muita coisa boa. Eu separei aqui um pedacinho da palestra do Adelar, que é Supervisor Técnico da região do Paraná. Toda a Esparta, beleza? Ele falou muito de produto, ele deu um show no segundo WHI, beleza? E prometo para vocês, deixe o comentário, fala um pouquinho aqui embaixo que eu vou responder a dúvida. Eu vou falar para o Adelar responder também, nós vamos responder junto, beleza? Curte o canal da Loja do Profissional que tem muita coisa boa. Agora vai, hein? Vamos lá, agora diz que está tudo pronto. É assim? Está pronto, Adelar? Tudo bem aí? Oi, André, tudo certo. Tudo bem, boa tarde. Como vão vocês? Eu sou o Adelar da Esparta, Supervisor de Vendas aqui para a região de Curitiba. Quem é aí do DDD 41, 42, Litoral, enfim, eu é que atendo essa região. Esse slogan da Esparta é o que chama atenção e é o que é o diferencial de mercado, porque a gente busca mudar a cultura e simplificar a limpeza. Não é fácil, a gente sabe que tem muita gente crua nesse mercado, gente que aprendeu tudo errado e acaba tentando fazer com o produto profissional aquilo que aprendeu e fazendo com os produtos domésticos. Bom, a Esparta é uma empresa americana, desde 1956 no mercado, então há 65 anos lá nos Estados Unidos. Essa é a fábrica da Esparta em Malmi, em Ohio, Estados Unidos, a matriz. É uma empresa com presença global, mais de 40 países onde ela atua. E aqui temos a Esparta no Brasil. Então, a Esparta no Brasil, ela fica localizada em Sumaré, São Paulo, correto? Então, essa é a nossa planta, uma planta moderna, é uma planta que passou a ser operada a partir de 2015. Então, quando a Esparta fez aniversário de Brasil, 40 anos, hoje já temos 46 anos de Brasil. A gente atende não só o país, o Brasil, mas também alguns países da América Latina, com alguns produtos que são fabricados aqui e enviados para lá. Bom, falando um pouco do treinamento, falando hoje sobre a higienização de carpetes estofados, foco em estofado, claro. Muitas dúvidas, a gente sabe que a Esparta é uma referência nesse mercado. A gente é bastante requisitado sobre treinamentos, sobre produtos, para fazer as mais diversas, mais diversos tipos de limpeza que a gente vê aí no dia a dia. Então, a gente vai fazer um, vou tentar passar o máximo de conteúdo possível nesse tempo que a gente tem. E a gente vai ver algumas coisas, por exemplo, conceitos de higiene. Para a gente mudar a cultura, para a gente poder realmente atingir o máximo dos produtos, a gente precisa conhecer alguns conceitos. Mesmo, além do conceito, quais os produtos, como são, que tipo de produto eu vou utilizar para essa minha limpeza e para isso que eu estou tentando fazer. No passo 3, a higienização de estofados, de fato, especificamente estofados. E, por último, a proteção dos estofados com o produto protetivo, protetor de estofados. Bom, iniciando pelos conceitos, a gente tem aí a visão de duas situações, o que é uma limpeza doméstica, um conceito doméstico, o que é um conceito profissional. Por mais que lá é uma pessoa da área hospitalar, mas dá para a gente entender o que mudou. A vassoura de palha, que não existe mais. E, transferindo para esse nosso mercado, é uma escova que eu utilizava, que danificava um tecido. Hoje eu tenho uma escova com uma cerda específica. Então, a gente começa a entender de onde que as coisas vão surgindo, como vão mudando as coisas. Os tecidos, do que era feito um estofado há 20, 30, 50 anos atrás, hoje a gente tem as mais diversas fibras, fibras naturais envolvidas no processo, fibra sintética. Então, a gente precisa ter um cuidado e saber que mudou muita coisa. Então, a gente também precisa mudar. Quem está nesse mercado, quem está chegando agora principalmente, mas quem já tem algum conceito errado, vamos precisar se atualizar. E é para isso que a gente está aqui. Beleza? O que eu preciso avaliar, então? O primeiro ponto seria o tipo de superfície. Por que o tipo de superfície? Eu acabei de falar que a gente tem diversos tipos de fibras diferentes nesse mercado. Cada vez mais estão presentes fibras que a gente não conhece, nomes diferentes, que a gente precisa entender qual é a base daquilo, para saber se eu posso ou não estar utilizando um produto determinado que eu quero estar fazendo a higienização. Obviamente que as indústrias químicas também, o caso da Esparta, busca trazer produtos, fabricar produtos que possam ser utilizados nesses novos tecidos. E, para isso, novos conceitos precisam ser aplicados. No caso aqui, eu tenho o exemplo de fibra de origem animal, fibra de origem vegetal, fibras, as textas artificiais e os sintéticos. Então, de cada uma dessas fibras, cada tipo de fibra, ela responde diferente a um tipo de produto. Então, a gente vai ter lá um produto ácido. O que ele causa na fibra? Em alguns casos, destruição. Em alguns casos, não tem ação nenhuma. E em outros, eles têm uma certa resistência. Então, ali você vai poder observar os mais diversos tipos de tecidos. Quem é mais antigo, talvez, do ramo? Nem todo mundo conhece. Mas alguns têm umas técnicas diferentes para descobrir se esse tecido é uma fibra natural, é uma fibra vegetal, é uma fibra sintética. Tem gente que queima um pedacinho lá do tecido, isso é possível fazer? Você precisa conhecer, precisa entender? Mas, até por aí, você consegue descobrir. De qualquer forma, a gente precisa ter isso em mente, que os produtos químicos reagem com as fibras. Então, a gente precisa buscar sempre uma opção que danifique o mínimo possível ou que não danifique, quando não tem ação, a gente consegue preservar essa superfície do cliente. Depois da superfície, eu preciso analisar o tipo de sujidade. O que foi que caiu lá em cima? Do que está sujo esse meu estofado? Aqui, vocês já visualizaram o teste ali, a gente teve diversos tipos de sujidade em um único sofá. Não é tão normal a gente encontrar isso no dia a dia. Porém, aqui eu tenho uma sujidade de óleo vegetal ou óleo mineral, batom, que também é uma sujidade. Gordura animal, sangue, óxidos e sais minerais. São três tipos de sujidades diferentes onde eu vou aplicar produtos diferentes. Legal, hein? Adelar, eu tenho uma coisa aqui, muito bacana isso. Saber os tecidos realmente faz diferença, saber a mancha realmente faz diferença. E a gente tem que aprender que o produto químico tem tempo de ação e trabalha, né, Adelar? Eu estava vendo lá o sofá junto com vocês e eu vi uma mancha lá que eu nem lembro do que era, acho que era de gordura. A gente pôs azeite, a gente pôs tudo lá. E era uma mancha amarela, Adelar. E aí você aplicou o produto para limpar. Eu estou vendo lá, eu sei o resultado e depois vou mostrar para eles. Mas a mancha era amarela, Adelar. Por que quando você aplicou o produto ficou preto? Muito bem. Na verdade, a gente tinha um pigmento lá, né? Então, quando ele entrou em contato com o produto, que a gente usou o Solve Fresh para tratar algumas manchas, a solvência do produto acabou modificando o pigmento. Então, a gente precisa conhecer, precisa saber, ah, mas e agora? Será que isso foi um problema? Não deveria ter acontecido? Então, muitas coisas, o pigmento era vermelho, daqui a pouco a mancha ficou diferente. Então, ficou escura. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Mas, obviamente, que estava dentro de um... A gente conhece o que vai acontecer. Tudo bem, se você está conhecendo, está por dentro, está bacana. Depois da sujidade, entender que tem diferença do batom, tem diferença do sangue, do vinho, eu preciso entender também do produto. Qual pH eu vou estar utilizando? Então, assim, o pH é essa faixa que vocês estão vendo. O pH vai de 0 a 14, o que a gente conhece. Então, o que acontece? Os produtos químicos, eles estão dentro dessa faixa. Dentro dessa faixa, eu vou ter um produto, quanto mais próximo do ácido, desculpa, quanto mais próximo do número 0, mais ácido é o produto, a base é ácida. Quanto mais próximo do 14, mais alcalino é esse produto. O produto neutro, a gente tem como referência o número 7. Embora no produto a gente possa considerar que de 6 a 8, ainda está dentro de um produto neutro, considerado neutro. Porém, o 7 é o neutro absoluto. Então, quando a gente fala assim, ah, eu usei um produtinho neutro, não quer dizer que é porque está escrito na embalagem, ou porque ele é de uma cor que eu acho que é neutro, aí eu uso o detergente lava-louça lá, que ele é dessa cor, e ele é neutro. Então, esse outro também é neutro. Não. Um produto azul, um verde, um amarelo, qualquer deles pode ter alcalinidade ou acidez. Então, isso não é uma referência. A gente precisa observar. Existem algumas maneiras. Eu trabalho, por exemplo, a Esparta tem aqui uma fitinha de pH. Então, com isso daqui, eu consigo identificar. Sei que fica um pouco longe para vocês verem, mas a fitinha de pH, ela vai te dar um resultado. Ela vai mudar de cor de acordo com a acidez ou alcalinidade do produto. Isso vai dar uma referência para você, para você poder entender se esse produto é ácido alcalino ou se ele não reagir com a fibra, com a fita, é porque ele é um produto próximo do neutro. Correto? Não é o neutro exato, mas ele está muito próximo. Então, a gente considera. Ok? Então, aqui, justamente o que eu estava falando, então, do ácido, eu considero do zero até o seis. O neutro, o sete, que seria o neutro absoluto, do oito até o quatorze, alcalino. Isso tem escalas, né? Eu começo do levemente alcalino lá no oito até o quatorze, que é o extremo alcalino. Mesma coisa para o ácido. Eu tenho o levemente ácido, que é do seis, e vai caindo até o zero, que seria um ácido mais forte. Os solventes, a gente não consegue verificar a alcalinidade dele ou acidez através de fita, né? Ele não é um produto que tem pH. Isso é correto? Eu só preciso entender se ele é um solvente natural ou se ele é um solvente de base mineral. Que isso vai fazer diferença no tipo de surgidade que ele vai dissolver, tipo de superfície, né? Porque, às vezes, até a fibra ele pode estar atacando. Ok? Depois disso, eu tenho que determinar o produto químico que eu vou utilizar para a limpeza. O acessório, o equipamento que eu vou utilizar, o maquinário que eu vou fazer, que eu vou estar utilizando para fazer essa limpeza. E aí, eu tenho as mais diversas maneiras de estar utilizando. Você pode ver que temos aí uma conservadora de piso, que eu utilizo o disco Bonnet para fazer limpeza de carpetes, limpeza de tapetes, principalmente. A extratora, né? A conservadora apenas onde eu uso o disco Bonnet. Um aspirador, uma escovinha. Então, tem vários tipos de equipamentos que eu preciso ou que eu posso estar utilizando nesse processo. Outras variáveis. Também preciso considerar tempo e temperatura. Quanto eu tempo tenho para fazer essa higienização? Qual é a temperatura no dia, né? Por exemplo, também voga a temperatura que você utiliza o produto. Ok? A gente vai conversar um pouco mais para frente. Porém, eu preciso saber se está um dia quente. Está um dia quente vai facilitar a minha secagem. Se tiver um dia frio, talvez eu tenha que fazer uma ventilação forçada, onde eu utilizo um soprador ou alguma coisa do gênero, um ventilador, para poder auxiliar na secagem. Obviamente. Senão, eu posso ter também um resultado não conforme o esperado. Tudo isso vai estar dentro desse ciclo de Siner. O ciclo de Siner, ele trata de quais são os componentes da limpeza. O que você precisa ter para ter uma limpeza eficiente. O normal, naturalmente, são quatro. Produto químico, a ação mecânica, o tempo e a temperatura. Porém, a gente já percebeu que eu também tenho o processo. O processo faz diferença. Eu vou aplicar o Extraction primeiro ou vou aplicar o AlvFresh primeiro? Então, essa dúvida é bastante recorrente. O pessoal busca bastante informação com relação a isso. Mas, se eu não sei isso, é porque eu não tenho um processo bem definido. Então, o ciclo de Siner, ele vai ser facilitado, ele vai ser melhor aproveitado quando você também conhecer, além da ação química, que é o produto químico que você está utilizando, além da ação mecânica, que é a esfregação, qual é a técnica que você vai utilizar, além do tempo e a temperatura, por exemplo, tem produtos que com água morna você tem uma limpeza mais eficiente. Então, além disso, você tem que utilizar as coisas na ordem correta. Por exemplo, se você esquecer de colocar sal na comida, talvez quando você colocar depois de pronto, não fique a mesma coisa. Num processo de limpeza também existe isso. Mas, se você seguir o passo a passo, aplicar o passo a passo conforme o fabricante indica, você vai obter o melhor resultado. Produtos. Então, a gente tem diversos. A gente vai começar pelos neutros. O que a gente tem de detergente neutro? Para que serve? Então, eu tenho o Contempo V, Contempo 5, alguns chamam, Contempo 5. Esse produto é um produto neutro. Ele já é um produto de baixa espumação. próprio para ser utilizado em máquina extratora, onde a espuma é um problema. Se você não controlar a espuma, isso pode estar te afetando. Esse produto, por ser neutro, ele é mais indicado para aquelas sujidades leves e tecidos que são mais sensíveis, fibras naturais. Mas, principalmente, você tem que observar o tipo de sujidade. A sujidade leve, aquela sujidade do dia a dia, um sofá, um estofado que não tem aquela, vamos dizer assim, não passou um período muito grande sem ser higienizado, que está realmente mais uma manutenção. Esses são os produtos neutros que vão resolver. Quando você tem alguma situação muito mais problemática, talvez você tenha que apelar, sim, para um produto alcalino ou levemente alcalino. Esse produto faz diluição de até 1 para 60. Esse até, obviamente, ele está considerando que você pode encontrar das mais leves até as sujidades um pouco mais pesadas e você precisa trabalhar essa diluição. Isso se aplica para todos os produtos da linha. Então, o 5, o 5, significa de quinta geração, que serão os carpetes de quinta geração onde ele é indicado. O Plus 5. Plus 5 já é um produto um pouco diferente. Plus 5 é neutro, mas é um produto com um nível de espumação maior, porque ele é indicado para um outro processo, um processo rotativo. Por exemplo, o pessoal utiliza muito para limpeza de carpetes, tapetes, onde você usa um disco, bonit ou uma escova. Então, nesse tipo de processo, a espuma não está sendo um problema. Então, nesses casos, eu também já considero que esse é um produto que tem um aroma. Então, tem gente que utiliza ele por um motivo e gosta do aroma. Então, tem gente que ainda quer utilizar esse produto em uma extratora. Depois a gente vai ver que tem uma solução. Até você pode estar utilizando, casando um antiespumante. Existe isso. Você coloca lá no tanque da sua máquina, ele controla o nível de espuma. e você consegue utilizar esse produto. Porém, por que ele faz espuma? É porque ele foi desenvolvido para um outro processo. Então, esse produto faz limpeza de sujidades orgânicas, pouco aderidas, também é um produto neutro, obviamente. Então, você não tem... não existe uma agressividade muito grande nele que consiga eliminar as sujidades mais pesadas. Então, por isso, sempre manter ele no nível de limpeza, no nível de sujidade que você consiga fazer com o produto neutro. Diluição dele é até 1 para 20 para você manter a espumação que ele promete. Detergente levemente alcalino. A gente passa por um outro tipo de produto porque ele também é indicado para um outro tipo de sujidade e também as fibras, diferentes fibras que a gente possa estar utilizando esse produto. Então, a gente fala aqui de um produto que é muito conhecido por vocês, que é o Extraction 2. O Extraction 2 é um limpador concentrado, um produto levemente alcalino, tem um pH em torno de 9,5 na diluição. É onde você vai ter um poder maior de remoção de sujidades orgânicas e, ao mesmo tempo, uma alcalinidade moderada que não vai atacar a fibra do seu estofado, do seu tecido, colchão, ou até do cliente, obviamente. E aí é onde você talvez tenha problema se você não respeitar essa regra. Então, o pessoal que utiliza sabão em pó, algum tipo de produto muito mais agressivo, você pode estar causando um problema para si mesmo porque a fibra do cliente, do estofado, do colchão, pode não resistir a esse tipo de alcalinidade e você precisar estar fazendo a reposição, basicamente, pagar isso para o seu cliente. Então, esse é um produto que vai em uma alcalinidade até onde a grande maioria das fibras aceita bem e aí você consegue fazer a limpeza de gorduras mais pesadas, sujidades mais pesadas, incluindo gordura corporal, você tem oleosidade, resíduos de alimentos e tal. E diluição de até 1 para 60. Novamente, essa diluição pode ser trabalhada de outra forma. 1 para 40 para as medianas, 1 para 20 para as limpezas mais pesadas, por exemplo. Aí a gente tem o detergente solvente. Aqui, no caso, o Solve Fresh. A combinação de um solvente com detergentes, ele tem trazido bons resultados para a linha de... a linha têxtil, em geral, entre a parte de estofados, mas também esse produto é utilizado lá na lavanderia, então esse produto é um produto destinado para uso em tecidos, em roupa, não é qualquer tipo de solvente que você pode estar utilizando, mas esse é um produto seguro. Então ele alia tanto detergente e também consegue ter característica desengraxante, porque o solvente consegue eliminar algumas bases minerais. Então você consegue tirar gorduras, óleo, coisas até minerais que são mais resistentes, mais difíceis de eliminar. Então esse produto faz a remoção das principais sujidades orgânicas aderidas, como graxa, oleosidade, tudo que for mais pesado com uma diluição de até 1 para 40. Aí, novamente, preciso pontuar a questão da diluição. 1 para 40 é como a gente utiliza ou para uma limpeza leve, uma limpeza de manutenção, ou então quando você tem um tecido novo, por exemplo, que você vai fazer um processo de proteção. aplicar um hidrofugante. O que acontece? Se esse tecido tiver goma, vem da fábrica muitas vezes isso, esse tecido pode não dar o resultado do seu processo de proteção. E aí você tem um tecido que vai ser permeável à água ainda depois de você ter feito o processo. Então o que acontece? Para garantir que esse teu tecido não vai ter uma sujidade, uma oleosidade, uma goma que vai vir atrapalhar o seu processo, a gente indica a lavação desse estofado com o Solve Fresh na diluição de 1 para 40. Na remoção de mancha é outra etapa, a gente vai falar logo mais para frente, onde você pode estar utilizando até mesmo o puro para tratar aquele spot, aquele local. Então esse aqui é um produto destinado à remoção de sujidade pesada. A gente tem uma categoria de detergentes peroxidados. Aqui a gente alia um detergente mais um peróxido. O peróxido é uma matéria-prima utilizada para alvejamento. Então o peróxido ele tem essa propriedade de branquear, alvejar as superfícies. Então eu preciso escolher o produto correto que vai me atender e aí eu consigo ter um resultado sem a utilização de produtos mais perigosos, mais problemáticos como é o caso do cloro. Então é a alternativa que existe para o clorado. Primeiro produto, um dos mais conhecidos também, Clean by Perox há muitos anos no portfólio da Esparta. Esse produto inclusive na limpeza geral, ele é muito utilizado mas ele foi adaptado também na limpeza de estofados e ele tem resultados excelentes. Quem já utiliza esse produto há um tempo consegue confirmar esse tipo de situação. esse é um produto que verdadeiramente tem ação desinfetante. Eu quero puxar para os profissionais que vendem a ideia da higienização. Eu tenho uma... Preciso fazer uma diferenciação entre limpeza e desinfecção. O que acontece? A limpeza é uma etapa, a desinfecção é outra etapa. Se eu tenho um produto que é dois em um mas ele realmente elimina bactérias ele precisa ter um laudo, ele precisa ter uma comprovação de que ele está eliminando, qual bactéria ele está eliminando e em qual diluição ele está eliminando. Isso precisa estar no manual de uso do produto. E vocês podem, no caso do Clean By, eu já chamo a responsabilidade quem está utilizando o Clean By Perox hoje e não explora o laudo bactericida que ele tem incluindo o mais recente que é para o coronavírus, que é o vírus da pandemia que está assolando o Brasil, você está perdendo a oportunidade de divulgar um trabalho diferenciado. Então, eu me comprometo se você precisar do laudo do Clean By, eu utilizo o Clean By e eu quero esse laudo porque eu não tenho. Me chama, manda no Facebook, eu participo do Grupo Nacional de Higienização, precisar, me peça que eu encaminhe. Por mais que comentei no início, cada região tem um supervisor para a questão de atendimento da venda, porém, esse laudo eu envio para você desde que você esteja utilizando esse produto. Por quê? O mercado está cheio de produtos que dizem o meu produto tem peróxido, ele vai eliminar bactérias. Mas não é assim que funciona. Para eliminar bactérias, eu preciso ter uma comprovação, esse é um documento feito por um laboratório reblado da Anvisa e aí sim eu posso divulgar ele e vender para o cliente essa ideia de que eu estou realmente fazendo a higienização, limpeza com desinfecção. Correto? Então, como a gente está entre profissionais, a gente precisa ter dentro dos conceitos, entender o que é cada coisa e saber que a desinfecção é muitas vezes o que o seu cliente está buscando. Quando você vende um processo e escreve lá higienização, você precisa entregar limpeza mais desinfecção. Correto? Ou se não, você coloca lá no seu cartão, na sua apresentação, que você faz limpeza de sofá e colchão. Ok. Se você faz limpeza, você pode utilizar um produto apenas detergente. Na verdade, esse eu envio. Eu envio, obrigado pela... mas é que realmente não está disponível num site esse documento. Está disponível o FISP, que está disponível o boletim, está disponível vários materiais desse produto, mas o laudo, especificamente, a gente encaminha diretamente para a pessoa que está utilizando e que precisa do laudo. Beleza? Ok. Então, esse produto aqui, ele consegue fazer limpeza, alvejamento e desinfecção do estofado numa única operação. Tem gente que combina ele com o detergente, combina com o extraction, ok, maravilha. melhora a ação, o peróxido tem um ganho de desempenho, porém, a diluição dele é 1 para 40, ou seja, até 1 para 40 ele está fazendo limpeza e higienização. Por que eu comentei da diluição? Quando o fabricante diz, ah, o meu produto é bactericida, ele elimina bactérias, ele precisa dizer em qual diluição isso acontece e para quais micro-organismos ele está sendo eficiente. Então, fora isso, infelizmente, o cliente está, o próprio fornecedor está te passando uma informação um pouco duvidosa, certo? Então, exija do seu fornecedor um laudo de ação bactericida se o produto menciona isso no rótulo, porque você está vendendo isso para o seu cliente. Nessa época de pandemia, não seria nada estranho algum cliente solicitar esse laudo de você dizer, beleza, você fez a higienização, você eliminou as bactérias, 99,99, até inclusive está aqui, 99,999, cadê o laudo? Existe esse produto? Realmente é desinfetante? E aí você, se não tiver, realmente fica uma situação um pouco complicada. O cliente pagou por um serviço e você não entregou, você entregou outro, correto? Então, o alvejamento pode ser feito em manchas também, como é o caso de pigmentos, principalmente sangue, café, vinho, porém, a diluição para remoção de manchas é uma diluição menor, é um para dez. Ou, então, você tem outras opções. Exemplo, o Oxlave Fresh. Pouca gente conhece esse produto, eu não vou me prender muito nele, mas, qual é a ideia desse produto? Ele também é um detergente peroxidado, também tem ação limpadora e alvejante. Aqui tem desinfecção? Não, não estamos falando em desinfecção. Mas ele não tem peróxido? Tem, tem mais peróxido até do que o Clean by Peróxido, porém, ele não é um produto registrado para essa finalidade. Ok? Por isso que é onde eu queria chegar. A gente poderia, vamos dizer assim, se valer dessa premissa, mas se tem peróxido no mato. Não, é assim que funciona. Ok? Então, esse produto é um limpador alvejante que não tem poder bactericida. Ok? Então, a base dele é peróxido, como eu comentei. Tem mais poder alvejante do que o Clean by? Sim. Por isso, até inclusive diluição pode chegar a 1 para 60. Esse produto também é voltado para remoção principalmente de pigmentos em tecidos mais claros, onde você tem sangue, vinho, remedicamentos, alguma coisa do tipo, molho, e aí você precisa fazer alvejamento. E aí, sim, a gente tem o alvejante peroxidado. Essa é uma outra categoria. Ele é apenas alvejante. Então, a regrinha dos conceitos que eu estava comentando, também se aplica para esse tipo de separação. Saber que o produto que é, ele é desinfetante? Sim. Então, se ele é desinfetante, ele não tem poder de limpeza. Preciso verificar se esse produto tem poder de limpeza mais desinfecção. Não são todos. Alguns são apenas desinfetantes. Esse produto aqui tem 30% de peróxido, é um canhão para fazer higienização, fazer alvejamento, porém, ele funciona sozinho? Não. Por quê? Porque ele não tem detergência, ele não consegue fazer a eliminação das gorduras. E essas gorduras, elas estão superficiais no tecido, estão sobre as fibras. Se eu não remover isso, é quase como você aplicar o álcool gel na sua mão sem fazer a lavagem antes. não vou ter a eficiência. O produto em si não elimina as gorduras, não tira a sujidade da superfície. Então, eu preciso me preocupar com essa etapa. Se é um produto que promete as duas coisas, bacana, ok. Mas, se é um produto que fala alvejante, se ele é um alvejante, eu preciso também de um detergente. Eu vou fazer em duas etapas diferentes. Certo? Então, o Alve Fresh é um produto altamente concentrado, como eu falei, base, peróxido de hidrogênio, 30% de ativos para a remoção e alvejamento de sujidades como sangue, urina, café, molhos, sempre as sujidades mais pesadas. A diluição dele vai até 1 para 50? Sim. Porém, em situações específicas, a gente precisa diminuir essa diluição para atender uma mancha específica. Então, no caso aqui do sofá, do nosso teste, a gente fez ele a 1 para 10, para ter uma noção. Então, por quê? Porque tinha lá pigmentos, suco de uva, coisa do gênero, que eu precisava ter uma concentração diferente. Porém, eu posso estar trabalhando, dependendo do tipo de mancha, do nível de sujidade, eu posso estar trabalhando ele 1 para 20, 1 para 30, tem um monte de gente que usa 1 para 40, certo? Então, ele geralmente está combinado, associado ao Extraction, que é o nosso detergente. Pode ser um detergente neutro também? Pode, mas vou explicar por quê, aproveitando aqui o gancho, por que o Extraction? O Extraction 2, ele é um produto levemente alcalino, falei do pH em torno de 8,5, 9,5, dependendo da concentração, que vai fazer com que o peróxido da formulação do alve-fresh desestabilize. A partir do momento que ele desestabiliza, ele começa a liberar bastante oxigênio na fibra e vai fazer o alvejamento. O alvejamento que vem, acontece através de uma oxidação. então, quando eu tenho um, quando eu preciso fazer um processo de alvejamento, eu preciso cumprir algumas etapas. Eu vou tentar, espero que todo mundo veja, vou tentar demonstrar rapidinho o que seria um processo de alvejamento. Eu estou colocando aqui no meu, no meu Elenmeyer, um produto que é pigmento, um produto que vai demonstrar que vai fazer a função do pigmento. Então, se vocês olharem aqui, ele está um pouco castanho, uma coloração castanha, porque é o pigmento desse produto que eu coloquei. Para mim fazer um alvejamento, o que acontece? Eu preciso oxidar esse pigmento, eliminar ele daí, fazer uma reação. Então, eu vou pegar um pouco de um alvejante e vou adicionar nessa mistura que eu acabei de colocar aqui com o pigmento. coloquei uma breve agitação e você tem um pigmento que já não é mais o mesmo. Eu já tenho aqui praticamente translúcido, não tenho mais o pigmento, eu consegui eliminar o pigmento. Alvejamento é isso, é eliminar o pigmento de uma superfície através de um alvejante. Certo? Então, isso que o Alve Fresh vai fazer, não vai limpar, não é um produto para fazer esse tipo de função. Quando eu faço essa combinação, a liberação, o poder de liberação de oxigênio do Alve Fresh potencializa, porque ele foi desestabilizado, isso vai acontecer de uma forma mais rápida. então o Alve Fresh vai conseguir entregar um poder de alvejamento melhor, correto? Então, por isso que o pessoal faz essa dupla e, já adiantando o que eu falei no processo do sofá também, a aplicação do produto é, primeiramente, o detergente, que é o Extraction 2, fazer a solubilização das principais gorduras que estão ali em cima do tecido e deixar a alcalinidade elevada. Quando você vem numa segunda etapa aplicando o Alve Fresh, você vai fazer com que essa mistura que aconteceu ali no tecido seja a mais potente possível. Por que que eu não diluo isso dentro do meu frasco? Por que que eu não coloco direto dentro do frasco pulverizador? Por que que eu não coloco? Porque eu vou iniciar a reação, eu vou estartar essa reação dentro do meu frasco pulverizador. Então, se eu demorar meia hora para fazer a aplicação do produto que eu diluí, eu já vou perder uma certa proporção de peróxido, de oxigênio que está escapando dali, que eu poderia estar aproveitando na fibra. Por isso que a gente sempre pede que seja feita uma aplicação separada. Ok? Produtos para spot. Spot seria a mancha localizada, aquele ponto localizado que eu preciso tirar, uma mancha que ficou depois do meu processo de lavagem ou antes mesmo, se eu identificar antes, uma mancha. Eu tenho alguns produtos, por exemplo, SSE, Carpet, Press Spray e Spotter. Esse produto, ele é, ele se utiliza também da base, da mistura, detergente e solvente, a combinação detergente e solvente, só que para a remoção de gorduras mais voltadas para as orgânicas, gorduras de café, de refrigerante, oleosidades em geral, a própria corporal, se não sair com o detergente, depende do nível de oleosidade que eu vou ter nessa superfície. Então, esse é o produto que pode ser utilizado para a remoção de manchas dessas situações. É um produto para ser utilizado puro, ele trata a mancha, você não aplica no estofado todo, por isso que ele tem essa pegada da utilização puro, certo? Se fosse um produto para aplicar no sofá inteiro, obviamente que dava para pensar ou seria melhor você ter um produto com diluição. Nesse caso, como trata as manchas, é um produto que vai te durar por várias aplicações, vários estofados, já que ele não vem manchado totalmente, certo? Vai para remover essas manchas localizadas. Outro produto de espote é o Solve Fresh. Esse produto a gente utilizou aqui no teste. O Solve Fresh, a gente já falou no começo um pouco, detergente e solvente, base de solvente natural, de limoneno, que é um produto que pode ser utilizado em fibras naturais, ele não ataca, e nesse caso aqui indicado puro, porque ele vai remover outros tipos de mancha. É, olha lá, legal, hein Adelar, bem você fala, eu vi esse produto aí, me deu vontade de entrar a falar com você aqui, achei que você está há muito tempo falando sozinho aí. Adelar, eu vi que a gente jogou esse produto aí em cima de azeite de oliva, eu vi que a gente, olha, eu me assustei, eu não sei se vai sair a mancha, eu não sei, o Adelar já falou que vai sair, mas o pessoal jogou shoy o Adelar, me explique o que vai acontecer, fala aí do Solve Fresh para nós. Olha, a gente aplicou ali a reação que ele teve, ele inicialmente escureceu, foi na verdade no suco de uva, o suco de uva é roxo, a cor dele, então quando a gente aplicou o Solve Fresh em cima, ele escureceu na hora, a mancha ficou escura, então a pessoa às vezes se preocupa, poxa, será que vai sair essa mancha aqui? Vai sair, calma, ele está fazendo um processo, está dissolvendo a sujidade, ele está se misturando ali entre as fibras do tecido para poder soltar, então, ok, tudo sob controle, vai funcionar. Que bom, outra pergunta só, Adelar, para a gente fazer um bando aqui, eu lembro que na abertura o presidente Camilo da CPE falou que, e a gente está falando de limpar estofado, mas ele falou não sei o que de cupim e você sabe o que alguém me disse aqui? Eu não sabia não, Adelar, o Severino acabou de falar aqui que referente ao cupim, a Esparta tem produto até para cupim. Olha, na verdade, brincadeiras à parte, a gente não trabalha com controle de pragas, a Esparta é uma empresa, uma indústria química, não, não, a gente, talvez o Severino já teve até uma experiência, eu não posso negar que a gente indica produtos para uma situação, tem gente que passa sobre freche nos calçados, ou seja, tem uma infinidade de outros usos, tá? Então, Severino, se você conseguiu eliminar cupim com algum produto da Esparta, passa, bota aí no chat qual que foi o produto que eu também estou curioso, beleza? Obrigado pela participação. Beleza, pode continuar lá, manda bala, Adelar. Outro produto bacana aí que a gente tem para spot, fazer remoção de mancha localizada, e nesse caso aqui, um produto recém trazido aqui para a Esparta do Brasil, que é o Chewing Gun Remover, Chewing Gun Remover é um removedor de chicletes, então esse produto aqui, ele trabalha fazendo o congelamento do chiclete para posterior remoção, até tem um videozinho dele, não está aqui disponível na apresentação, você pode verificar o nosso site, está no site, ou então no YouTube da Spartan, Spartan do Brasil, no canal do YouTube, você vai ver diversos vídeos, o Vimeo também, a gente tem esses vídeos lá disponíveis, você pode estar verificando para entender como que seria a aplicação, mas você vai fazendo jatos desse produto em cima do chiclete e ele vai congelar, e com isso você quebra ele com uma espátula ou alguma coisa, você raspa uma espátula plástica de preferência que você não vai danificar o tecido, e aí você consegue fazer a remoção desse chiclete, sem deixar resíduo no estofado, esse é o principal ponto positivo dele, por quê? Porque no estofado, se você utilizar o Solve Fresh, por exemplo, pode remover, sim, consegue, porém você vai ter que fazer a higienização daquele estofado, você deixou o residual do produto, residual do produto, então, aqui, eu vou tentar mostrar para vocês algo que está relacionado ao residual, porque, tem gente que não dá importância para isso, porém, sei que está difícil, talvez o pessoal não vai ver aqui, isso aqui é um, é um, simulando um tecido, vou simular um tecido aqui, tudo bem, não tem nada aqui, não dá para ver absolutamente nada, porém, no momento que eu acrescentar algo, por exemplo, água, então, eu tenho água aqui, e eu vou simplesmente, Adelar, mostra o material aqui, nós vamos tentar tirar a tela ou proteção, dá um zoom nesse teste teu aí, espera aí, o pessoal está vendo bem aí já? Boa! Vamos lá, Adelar, conta para nós. Agora, eu vou mostrar quando eu entrar em contato com água, se vai aparecer ou não alguma coisa aqui para vocês, certo? Então, isso aqui é só água, tá? Só pulverizei água. Já ficou melhor de ler aí? Está dando para ler? Deixa eu ver aqui na câmera. Está dando para ver. Está dando? Então, aqui, eu escrevi a palavra resíduo. Espera aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, no zoom, e não deu, Mas tudo bem, bora lá. Espera aí, vou melhorar aqui. Aê, mais água. Agora, deu bem, hein? Bacana, conseguiram visualizar? Isso aqui é o resíduo, mas eu não estava vendo, eu não estava enxergando o resíduo aqui. Agora, olha isso, gente, que coisa. Exatamente, ou seja, então, eu preciso tomar um certo cuidado com o residual de produto. Tem gente que só joga o produto lá em cima, faz uma limpeza e pensa, aí está ok, está sossegado. Não, não está sossegado. Se você for fazer uma aplicação de um protetor de tecidos, por exemplo, o tecido está ok, está bacana, não estou vendo nada, você faz uma, quando você for aplicar o produto, vai acontecer isso aqui. Aí o pessoal fala, ah, mas ficou manchado, teu produto manchou, meu estofado. Não, não aconteceu. Talvez um resíduo que estava ali gerou a mancha, sim. ok? Então, dá para ver que ela revela até com água, então, a gente precisa ficar bem alinhado com que produto, conhecer do produto e do, se não tem segurança, ah, eu não sei se o cliente utilizou alguma coisa aqui, então, na precaução, você vai fazer a higienização completa desse estofado, você vai remover todas as sujidades e, a partir daí, você sabe que o produto não vai ter mais problema. Certo? bom, a apresentação está na tela para vocês? Chewing gun remover, beleza. Aí, o próximo produto que pode tirar mancha, rust fresh, rust fresh, é um produto para tirar manchas de ferrugem, então, vamos lá, tiramos chiclete, tiramos gordura, oleosidade lá com o solve fresh e com o SSE carpet, aqui a gente já está na ferrugem, ferrugem eu preciso de um produto ácido, então, esse produto serve para tudo? Não, serve para ferrugem, pode ser usado em tecido? Sim, ele é da linha de lavanderia da Spark, então, você pode utilizar nos tecidos, beleza? O uso dele é puro, ok? Vou passar aqui para a gente poder chegar na maioria dos produtos. Limpadora seco, temos opção para limpadora seco, a Pedra e Cleaner, limpador à base de um solvente também natural que tem na composição para poder solubilizar as gorduras e você fazer um acabamento, uma limpeza utilizando um pano microfibra, uma fibrinha branca sem danificar o seu couro, pelo contrário, limpa e hidrata o couro e tudo isso com uma base natural, que é o delimoneno que está dentro da composição. O uso puro do produto diretamente no couro, o couro, o material sintético que você tenha que fazer a higienização, a limpeza a seco, veículos principalmente, ok? Atenuador de espuma, esse daqui a gente falou brevemente que podia utilizar o Plus 5 na extratora, posso, se eu tiver acompanhado do nosso antiespumante, que o próprio nome já revela o que ele faz, ele quebra a espuma, então ele vai dentro da máquina extratora, diluição absurda, é 1 para 600, então você consegue colocar lá 30 ml dele e vai dentro de uma máquina extratora, no tanque de recolhimento, não na água, no tanque de recolhimento, nem no tecido, nem na água, no tanque de recolhimento de água suja, colocando lá dentro, você, 30 ml chega a tratar 60 litros de água, você faz um cálculo, obviamente, mas ele é em torno de 1 para 600 a diluição do produto, ok? Os neutralizadores, odorizadores e neutralizadores, aí nós temos a linha Fresh Air, o que é a linha Fresh Air? A linha Fresh Air são produtos voltados para neutralizar maus odores, existe uma técnica, tem gente que odoriza, eu coloco uma outra fragrância naquele ambiente, não, a remoção de cheiro faz, esse produto faz uma reação, ele reage com a molécula do mau odor e derruba ela para o solo, onde você não tem mais contato, seu nariz não sente mais o cheiro, por isso ele neutraliza, obviamente que esse produto já tem um aroma próprio, porém, a química dele, ele é comprovado por laudo, um laudo que elimina mau odor, então, esse produto faz a função de eliminar mau odor, mas ele também pode odorizar, porque ele tem aroma, então, para neutralizar mau odor, eu preciso usar ele puro, por isso que tem diluição puro e 1 para 15, 1 para 15, ele faz aromatização, até 1 para 15, ele trabalha com a diluição, com a aromatização só do ambiente, beleza? aí vem o lançamento, produto que a Spartan acabou de lançar, saiu do forno agora, Contempo Pet Odor, Contempo Pet Full Odor Control, Nossa, é esse, Adelar, estava esperando esse produto, eu estava esperando, porque primeiro eu não sabia falar o nome, agora que você falou, eu aprendi, Contempo Pet Full Odor Solutions, Uau, e esse aqui diz que é o produto para o tal do xixi de gato e de cachorro, isso? específico, exatamente, existia uma lacuna disso no mercado, a Spartan tinha produtos neutralizadores de odor, sim, mas baseado em outros, utilizado para outras finalidades, não direcionado aos pets, hoje é um mercado que cresce, as pessoas cada vez mais têm pet em casa, e esse produto funciona de que maneira? Ele utiliza uma mistura de dois ativos, que são o peróxido de hidrogênio e o quaternário de amônio de quinta geração, que consegue fazer limpeza, obviamente que ele também tem os tensoativos, então são dois ativos que têm controle de micro-organismo para poder eliminar o mau odor lá na fonte, e também tem os tensoativos, então esse produto faz limpeza e remoção de maus odores do ambiente, quando a gente está falando de urina, também tem um vídeo dele, eu não vou me estender aqui para falar muito sobre ele, a gente tem bastante slide ainda, esse produto você pode buscar no YouTube, já tem vídeo, no YouTube da Esparta, Esparta no Brasil, ou então espartambrasil.com.br, lá no site da Esparta, você consegue ver um vídeo de utilização, ele é utilizado pronto uso, você remove o excesso da mancha ali, onde aconteceu a urina do animal, primeiro recolhe o excesso com uma extratora, de preferência, ou algo absorvente, depois você aplica o produto, faz uma leve escovação, uma limpeza, depois você tira o excesso, ou também com um pano absorvente, algo absorvente, ou com uma extratora, com um aspirador aí, da extratora você consegue ter uma eficiência maior. Então, esse produto aí é lançamento, saiu do forno agora, tem menos de um mês aí no mercado, e promete ser um sucesso, até porque a gente está falando de um nicho que, um problema que acontece com grande parte das pessoas que fazem higienização, que é eliminar esse odor. E ele, inclusive, tem um laudo, comprovando a eliminação desse odor, o que é bem interessante, porque não é, é um laboratório reblado também pela Anvisa, é um laboratório certificado, e eu, se vocês precisarem, também posso mandar esse laudo de neutralização de odores que chega a 99,99%. Demais. Adelar, queremos, já estamos anotando aqui para pedir para você, e estamos falando aqui, plateia virtual, todo o material que a gente está postando e está vendo aqui, ou eles vão fornecer para nós e nós vamos montar para vocês onde está disponível, não é, Adelar? Exatamente. Então, Adelar, continua lá, que eu vou chamar agora a Vanessa, que tem três perguntas bem bacanas. Vai falando para a gente lá. Bacana. Então, esse produto aqui, vocês vão ter, quem for sorteado aqui já está no kit, então vai ganhar um litro do Contempo Pet Full Water Solution, já para poder experimentar e trabalhar aí na sua região. Boa tarde, Adelar. Então, o pessoal da plateia virtual, eles estão querendo saber o seguinte, como o Clean By é limpador e alvejante, eu posso utilizar só ele? Sim, exatamente. quando você tem um produto limpador e alvejante, você pode fazer um trabalho só com ele. O que você precisa verificar? Aquelas etapas. Qual é a superfície? Qual é o tipo de sujidade? Desde que seja um nível de sujidade mediano, você consegue fazer apenas com o Clean By Peróxido. Eu recebo direto fotos de pessoas aí que trabalham nesse segmento, enviando fotos, olha, aqui utilizei apenas o Clean By, então ele consegue sim fazer limpeza, alvejamento e nesse caso, se você cumprir com o requisito lá de utilizar uma diluição de até 1 para 40, que seria 25 ml de produto dentro de um litro de água, você já está fazendo automaticamente a desinfecção desse estofado também, que é a higienização completa, como a gente viu. Outra pergunta também, aliás, muitas perguntas ali foram respondidas dentro da sua própria palestra, conforme eles iam perguntando, sem você ver, automaticamente você já ia respondendo. Algumas que não foram respondidas, a gente deixou aqui. O alve-fresh pode ser usado em tecido colorido? Essa é uma pergunta bacana também. Sim, ele pode. A questão é, nos tecidos de coloração bastante firme, por exemplo, que nem a minha camiseta, que é um azul marinho escuro, eu não utilizaria o alve-fresh, eu utilizaria o clean by perox, por exemplo. Por quê? Eu quero deixar isso aqui branco? Não. Então, o que eu fiz aqui? O que o alvejante faz? O alvejante torna branco. Essa é a ideia. Então, a ideia desse estofado mais escuro não é que ele seja branco, é fazer, dar uma reavivada na cor, alguma coisa do gênero, por isso que a gente indica o clean by, que tem uma concentração menor de peróxido, não vai ter problema nenhum. O alve-fresh, você reserva ele para os tecidos mais claros, tecidos brancos, creme, caque e tal. Esse sim, talvez, precise de uma ação mais eficiente do peróxido e aí você pode estar utilizando o alve-fresh. Outra pergunta também que a gente escuta muito, a gente da área, muita coisa, a moeba, aquele brinquedinho das crianças que derrubou no meu sofá, como é que eu faço para tirar, qual produto é o melhor? E a Superbond que caiu, derramei sem querer, com qual produto eu tiro? Eu vou dizer para vocês que a Superbond, já começando por ela, esse tipo de cola, supercola, realmente, ela fixa de uma maneira, ela não dissolve mais depois. Então, tem várias, diversas sujidades que tem momentos que você não consegue mais remover ela da superfície. Então, a Superbond não tem um produto específico para remover esse tipo de produto que está lá no estofado às vezes há algum tempo. Então, você precisa tomar um cuidado, não prometer que vai remover todo tipo de sujidade, mas, por exemplo, a moeba, a moeba já é um, ela vai deixar um grude lá, vai deixar um excesso lá de resíduo dela mesmo, que você pode estar utilizando um solvifresh, pode estar utilizando um produto mais ou menos nesse sentido para poder remover. Utilizando um pouco da solvência, um pouco de detergente e paciência, obviamente, talvez você tenha que aplicar mais de uma vez e vai tirando para poder finalizar o teu trabalho. Demais isso, hein, Adelar? Cada vez que eu faço um evento desse, eu aprendo uma coisa nova e queria te agradecer, Adelar. A gente sabe que a Esparta agradece cada evento que ela tem, os produtos são fantásticos. Queria que você passasse agora uma mensagem final para a gente, Adelar. Bacana. Pessoal, a Esparta está nesse mercado há 45 anos trazendo diversos produtos para a área da higienização. Cada vez mais a gente percebe que esse é um mercado interessante, é um mercado que se reinventa, a gente tem um carinho grande por vocês e a gente está sempre tentando trazer alguma solução diferenciada. A Esparta é uma empresa diferenciada com produtos diferenciados. Então, a ideia é trazer soluções, o máximo possível de soluções para vocês. Eu agradeço a procura que vocês têm tido pela Esparta, a gente reconhece esse mercado, a importância desse mercado nessa época de pandemia, mas eu volto a pedir, se atentem para o tipo de produto que vocês estão utilizando, o diferencial de vocês, o diferencial do trabalho de vocês vai ser a entrega, o que você, se você promete, se você entrega aquilo que você prometeu. Então, quando você fala higienização, bota na sua cabeça que higienização é limpeza mais desinfecção, se você utilizar um produto que não é registrado na Anvisa, que não tem um laudo bactericida específico informando isso, você não está fazendo, você não está entregando isso. Então, a gente tem soluções das mais diversas, tanto para a remoção de manchas localizadas, como para a remoção de, para a limpeza geral, manutenção dos estofados, então, a gente está sempre à disposição. Esse treinamento ainda teria mais coisas para falar, a gente poderia ficar um dia inteiro falando, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a Esparta tem mais produtos nessa linha, tem um protetor de tecidos, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, entre em contato com a gente, agradeço a oportunidade, muito bacana estar aqui, agradeço o tempo que vocês dispensaram para estar aprendendo aqui e estamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.